Na próxima segunda-feira, dia 20, é comemorado o dia do padroeiro da cidade de Tijucas, São Sebastião. Por isso, a data é marcada por um feriado, instituído pela Lei nº 659, de 1988. Por conta da pausa, alguns estabelecimentos da cidade estarão fechados e outros serviços funcionando em horário especial. A coleta de lixo funciona normalmente. Na saúde, apenas o pronto atendimento 24 horas ficará à disposição da comunidade. O Samai, por sua vez, funciona em regime de plantão.